Olha aqui, estamos João Júnior, eu e o Número, acompanhando toda a chuva, depois que aconteceu, estamos aqui na Rondônia, vendo o que aconteceu, prejuízo, cudeu, e estamos com vocês. O que a gente pode fazer agora é um apoio moral, porque infelizmente a chuva não depende da gente, mas nós estamos aqui, sim, o homem pode encontrar conosco. Vai lá, João. E aí, pessoal, estamos aqui hoje com a nossa secretária de Governo, Ana Paula, Norberto, acompanhando todo o reflexo dessa chuva, né? E com certeza a Prefeitura Municipal está aqui dando apoio a toda a população de Berlândia, e hoje, a partir desse momento, nós estamos realizando toda a limpeza, para que amanhã a gente consiga trazer melhoramentos aqui para essa área, né, Norberto? Sem dúvida, a equipe começou agora, né, aqui para limpeza, está trabalhando aqui, aqui para a Secretaria de Meio Ambiente, né, do Demai, da Secretaria de Obras, todos trabalhando para poder fazer a limpeza, começando hoje, né? E esse reparo, que é um reparo grande, como é essa situação aqui, que ainda rondou com o menino Alegário Maciel, precisa realmente fazer sol para poder recuperar o asfalto, pois é identificado muito problema aqui debaixo do viaduto da Alegário Maciel. Está aqui o secretário Rafael também, e a gente vai precisar de sol para poder danificar tudo. Então, quem tiver que passar pela Rondon, com muito cuidado, muito devagar, muita calma, porque não está brinquedo. Evita, né, usar rota alternativa, vamos usar todas as rotas possíveis evitando a Rondon Pacheco. Isso aí. Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente!